Não manteria, acho esse formato equivocado, acho extremamente invasivo a pessoa ter a sua vida pessoal fiscalizada 24 horas. Eu sugiro que antes de fazer nos policiais, coloque nos gabinetes dos deputados, no gabinete do governador, uma câmera 24 horas lá, para ver se alguém vai se sentir confortável. As câmeras tinham que estar vinculadas a algum ato de violência. Então, por exemplo, se eu saco o revólver, talvez pudesse ter a câmera, mas no dia a dia o sujeito vai no banheiro, vai falar com a esposa no telefone, está gravando numa câmera. Tudo isso numa montagem esquisita, onde as câmeras são dadas gratuitamente, mas o assunto é vinculado a uma nuvem, tudo em alta resolução, paga. Ora, esquisito. Já pensou quantas horas de gravação são feitas desse assunto aí? Sabe, nós tínhamos que evitar que os policiais tivessem esses embates cotidianos, todos os dias como eles têm, que a gente manda os policiais fazerem, a gente que eu falo, as autoridades. Todo mundo sabe que tem batidão em determinados lugares no final de semana. Todo mundo sabe. Ora, não dá para se organizar antes e evitar que seja feito batidão? Não. Espera o batidão acontecer, aí manda duas viaturas com dez rapazes lá para dentro. Vai acontecer o quê? Eu me recordo quando eu tomei posse num dia, no dia seguinte foi a prisão do Lula. E aí todo mundo começou a me cobrar de manhã cedo. Olha, você tem que mandar a polícia lá, a guarda, os policiais com o cavalo. Mas por quê? Ah, porque tem que entrar lá dentro e prender o Lula. Falei, mas e quem veio a ordem? Ah, do Moro. Mas não é um juiz federal? Aí eu falei, manda, cadê o japonês da federal? Manda ele lá entrar no sindicato. Mas esse argumento de que diminui muito a letalidade policial, por exemplo, as câmeras, né? Há dados que mostram isso. Mas sabe por que diminui a letalidade? Porque diminui também a frequência das ocorrências. O que aconteceu em São Paulo foi inacreditável. Aliás, eu não sei como é que a imprensa ainda não divulgou isso. Todos os índices de violência caíam durante 20 anos seguidos. E agora voltou a subir roubo, furto, homicídio. É claro, a confusão está acontecendo aqui e o policial vai para lá. Todo mundo está se afastando das confusões, porque ninguém gosta de ver, de se sentir o tempo todo filmado. Agora, vamos filmar aqueles policiais quando eles tenham um ato mais de violência, tiver o ato da... Hoje é quase impossível você andar na rua sem ser filmado. Em todo mundo tem o tempo todo filme, né? Eu acho que usaram um expediente para poder, com os policiais, que não usam com todos. Você calcula uma professora filmada todos os dias na sala de aula. E o aluno, senta aí, Joãozinho, senta... Ora, por que não filma os gabinetes dos secretários de Estado, dos deputados? Lá, sim, tem bastante coisa errada que por aí era boa para ser filmada. Lá, sim, tem bastante coisa errada que por aí era boa para ser filmada.